Música Olá malta como é que vai aí? Sejam bem vindos a mais um vídeo E bem pessoal acabou de sair a snapshot número 14w18a E saiu uma nova mecânica com os pistons E agora é possível criar um trampolim no Minecraft Um trampolim verdadeiro Claro que não vai a uma altura extremamente alta Mas está aqui o conceito do trampolim Ele consegue saltar e nós também conseguimos com a nossa personagem E vocês podem ver que é bastante porreiro Eu depois de redstone mostro-vos na snapshot Mas por agora isto aqui é só um vídeo preview Para vocês verem uma das novas edições aqui no Minecraft Muito porreiro Também posso vir aqui saltar Boing, boing, boing É muito fixe Ok pessoal isto aqui foi só um vídeo de preview Eu vou fazer a snapshot O mais depressivo que eu consegui Vou colocar o vídeo ainda hoje Mas é tudo por hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau 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 Tchau